A nossa reportagem está neste momento aqui no Hospital Regional do Ceridó, aqui em Caicó, onde está ocorrendo uma ação do Comando Conjunto do Rio Grande do Norte e Paraíba, composto por integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Com montagem de leitos, estruturas e apoio desta unidade de saúde que atende toda a região do Ceridó. Acompanhe a nossa reportagem. Nesta sexta-feira e sábado, 9 e 10 de abril, com início às 8 horas da manhã, o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, composto pela Marinha do Brasil, Comando do 3º Distrito Naval, Exército Brasileiro, 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e Força Aérea Brasileira, Aladez, realiza a montagem de leitos e estruturas de apoio do Hospital Regional do Ceridó, no município de Caicó, na região Ceridó-Potiguá, como uma ação de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. A ação conta com a participação de militares do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, que além do cumprimento de missões militares relacionadas ao combate do coronavírus, tem contribuído na disponibilização de recursos operacionais e logísticos aos órgãos de saúde e de segurança pública, visando mitigar os impactos do coronavírus. Se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, perfeita a pena, venha o perigo. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí